Camila, pelo amor de Deus, como que eu faço pra não sentir vontade de outra coisa fora da dieta? Essa foi uma pergunta que eu recebi de uma seguidora, e se você passa por isso também, vem comigo que a gente vai conversar sobre isso. Quem nunca se pegou nessa situação? Às vezes você tá lá comendo super bonitinho, super focadinho na sua dieta, mas tem algo que bate na nossa porta todos os dias, que é a vontade, quase que incontrolável, de comer algo que talvez não tá dentro do seu planejamento em relação ao teu emagrecimento. Ah, eu quero comer doce, eu tenho vontade de comer pizza, eu tenho vontade de comer lanche, como que eu lido com isso? Ou como que eu faço pra não sentir a vontade? Que foi exatamente a pergunta que ela fez. Acontece que toda vez que você ficar brigando com essa vontade, brigando com essa sensação, não vai dar certo. Porque a questão é, quando a gente fala assim, como que eu lido com essa vontade? O que que significa o lidar? Talvez a primeira coisa que venha na sua cabeça é que você tem que enfrentar, ou você tem que fugir, ou você tem que fazer algo que te demande muita energia. E é justamente aí que tá o problema. Quando a gente quer lidar com algum sentimento, o lidar significa conviver. Aprender a literalmente lidar com ele, a conviver com ele. Então o primeiro ponto sobre vontade é você não fugir dela. A primeira parte é a aceitação. Como assim? Senti a vontade. Estou aqui, cheguei em casa, talvez do trabalho, estou com vontade de comer um lanche, estou com vontade de comer um doce, estou com vontade. Como que eu vou saciar essa vontade? O que eu trago você a pensar é o seguinte. Quem falou pra você que você precisa sempre saciar as suas vontades? Esse é o grande primeiro erro. Por quê? Porque nós temos vontades de várias coisas na nossa vida. E nem sempre a gente pode ou vai saciar. Por exemplo, como que você lida com a vontade de estar muito rica nesse momento, lá nas Ilhas Maldivas bem plena? Como que você lida com a vontade de ter uma casa muito maravilhosa hoje? Mas é assim, tem que ser hoje, porque eu queria estar tomando sol na piscina agora. Como que você lida se essa vontade de bater na sua porta agora? Simplesmente você sente a vontade. Essa que é a grande questão. Quando a gente quer aprender a lidar com algum sentimento, e aqui pode ser vontade, pode ser tristeza, pode ser angústia, a gente simplesmente aceita. Estou sentindo vontade agora, está tudo bem, eu já esperava que ela ia chegar. Porque a gente sabe que nós vamos sentir vontade, principalmente quando se trata de alimentação, em vários momentos da nossa vida. E toda vez que você buscar fugir, ai, não quero sentir vontade, ai, não posso estar com vontade, ai, mas eu vou chegar em casa, eu vou ficar com vontade, ai, mas se eu for em tal lugar, eu vou ter vontade. Não fica tentando fugir, aceite a situação. Sim, eu vou ter vontade, porque faz parte. Sentir vontade faz parte. E o mais importante de tudo, é perceber, parar e analisar, o que essa vontade está querendo dizer. Porque sempre ela traz algum significado, sempre tem um porquê. Talvez se você chega em casa mais tarde, cansada do trabalho, e aquela vontade louca para um alimento bem calórico, ela tem um motivo. E ai, a pergunta que eu te faço é, como que foi o seu dia? Será que essa vontade não quer dizer que você está cansada? Essa vontade não vem com uma sensação de merecimento, porque o seu dia foi puxado? Ou porque você teve muitos problemas para resolver? Ou essa vontade tem relação com... O que ela quer dizer? Por quê? Porque muitas vezes a gente consegue sanar essa vontade fazendo outras coisas. Muito provavelmente, é uma informação do seu cérebro falando assim, olha, meu bem, você está muito cansada, hoje o dia foi puxado, vamos comer alguma coisa para você ficar feliz? Ou seja, a única coisa que ele está te falando é, ele quer te dar um prazer imediato, ele quer que você fique bem, que você, vamos dizer assim, iniba algum sentimento negativo que está ali envolvido, um cansaço, uma tristeza, um dia puxado, enfim. E ai, a pergunta que eu te faço então é, em vez de você fugir dessa vontade, você ficar brigando com ela, aceite ela e tenta entender, o que ela quer dizer para mim? Ah, ela quer dizer que realmente eu estou cansada. O que eu posso fazer para que eu descanse, eu relaxe? O que eu posso fazer para que eu tenha prazer também, sem ser exatamente comendo aquele lanche que na hora me deu vontade? Ah, eu vou tomar um banho quente, eu vou assistir um filme, eu vou ligar para uma amiga, vou ligar para o meu namorado, vou fazer uma chamada de vídeo com alguém. O que você pode fazer para se distrair? O que você pode fazer? Coloque tarefas antes de você obedecer aquela vontade. Então assim, então tá, estou com vontade aqui de pedir um lanche, de comer uma pizza, eu até ia pedir no aplicativo agora, mas assim ó, já já vou pedir. Eu vou primeiro tomar um banho, vou ligar para fulana, para a Beltrana, e aí depois eu peço. E vai realmente se ocupar. Fez tudo o que você tinha que fazer? Avalia como que estava essa vontade. Muitas vezes ela diminui, porque muitas vezes estava relacionado com você relaxar de alguma outra forma, ou simplesmente você se distrair. Então resumidamente, meu bem, entenda, vontades elas fazem parte do nosso dia, e nem sempre a gente consegue sanar, e nem sempre a gente vai conseguir saciar, e tá tudo bem. A gente pensar que a gente vai saciar as nossas vontades toda vez que a gente sente realmente, é deixar com que a gente se torne adultos mimados. Como criança que se joga no mercado, se esperneia, a mãe faz o que ela quer sempre que ela tem vontade. Seja um pouco mais, não mandona, mas seja um pouco mais adulta com você. Entenda, acolha o sentimento de vontade, saiba que ele vai vir e ele faz parte, e a gente não vai morrer por isso. E um dia, quem sabe, que você achar viável, que você fala assim, não, hoje eu tô com vontade, e eu vou comer simplesmente por vontade. Também tá tudo bem. Avalie se essas vontades que são atendidas, elas estão de acordo com o seu processo de emagrecimento, de acordo com aquilo que você quer, e você vai aprender a dosar. Quando eu vou distrair, me ocupar com outra coisa, e perceber que aquela vontade era só um processo mesmo de cansaço, de tédio, de tristeza, e quando eu vou obedecer essa vontade por puro prazer? A gente precisa buscar o equilíbrio das nossas emoções também. Então, perceber, aceitar e decidir se eu vou obedecer essa vontade ou não, também faz parte do processo de equilíbrio. Combinado, baby? Eu espero que eu tenha te ajudado. Comenta aqui pra mim se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você. Se você ainda não faz parte do canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube, dá um like pra mim, que eu gosto de saber que você curtiu o meu vídeo. Tá bom, titia? Fica feliz. Ó, beijo pra você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho